Essa é a sede da fazenda Buenos Aires em Gamileira de Goiás, município que fica a 100 quilômetros de Goiânia. Foi aqui que o Anderson Mota Protástico, de 21 anos, chegou por volta das 6h30 da manhã de sábado. Sindamar estava dormindo quando o Anderson aproveitou para abrir essa janela e com 38 em mãos apontou para a produtora rural e disse que iria matá-la. Ela disse não, calma filho, você não vai me matar. Foi neste momento em que ela pediu calma e que ele queria conversar. Ela disse o seguinte, então nós vamos conversar, fique calmo, vem para cá. Dona Sinda, a senhora ficou com medo dele em algum momento? Nenhum momento, eu não tive medo dele, porque a partir do momento que ele chegou na janela às 6h30 da manhã e ele apontou a arma e eu levantei e vi que era ele, eu já o reconheci imediatamente. Aí ele falou assim que estava com muita fome e estava com muito frio. Nesse momento, eu pedi para ele que eu teria que colocar uma outra roupa, porque eu estava de pijama. Aí ele veio aqui, ele deu a volta, igual você fez agora, e ele veio e sentou aqui nessa cadeira. Ele sentou nessa cadeira aqui e ele foi e pediu café. A partir do momento que ele chegou aqui, que eu fiz o café para ele, que eu peguei todas as bolachas de natas que eu tinha feito e coloquei na mesa para ele e eu servi, ele falou que estava com muito frio. Aí, qual foi a minha reação? Eu fui, entrei lá no quarto, peguei uma blusa de frio do meu marido, eu mesmo peguei a blusa e vesti a blusa nele. Ele estava com um boné vermelho, ele tirou o boné e eu vesti a blusa nele. Nesse momento, a reação dele foi falar para mim que ninguém nunca tinha tratado ele daquele jeito. Em algum momento, você teve medo dele? Não tive medo. Eu confiei em Deus naquele momento ali. Eu coloquei Deus ali no meu coração e eu, de uma certa forma, eu tive um pouco de frieza também, mas eu me sintonizei em Deus. Eu coloquei Deus dentro da minha mente e eu deixei Deus conduzir. Depois de convencer o criminoso a se entregar, Sindamara e o marido levaram o Anderson à polícia militar em Gamileira de Goiás. Mas antes, precisou tirar uma foto com o suspeito. A fotografia, Léo, foi para provar para a polícia que ele estava comigo, que ele queria se entregar. Aí eu mandei a foto para um amigo e esse amigo foi e passou para a polícia. Aí sim, as viaturas estavam muito próximas, foram lá e pegaram ele. Aqui na região de Gamileira de Goiás, a senhora está sendo conhecida como heroína. O senhor foi uma peça-chave, um elo de ligação entre o criminoso e a polícia para que ele se entregasse e acabasse com toda essa caçada, já que toda a região estava tensa, os moradores com medo do criminoso. Como que a senhora se vê sendo tratada como uma heroína? Olha, eu não vou me colocar como heroína, eu vou me colocar em uma outra posição. Eu vou me colocar como uma pessoa que ajudou a polícia de Goiás, a polícia militar e a polícia civil. E de onde veio toda essa força? Veio de Deus. Essa força de ter que encarar o bandido, acalmar, convencê-lo a se entregar e ainda levar no destacamento da polícia militar. Deus! Eu preguei para ele, eu orei com ele. Eu coloquei a mão na cabeça dele e orei com ele. Eu coloquei a mão na cabeça dele e o apro Obrigado.